A nossa intenção é permitir um diálogo franco e aberto com a Liga, com todas as associações humanitárias de bombeiros e com todos aqueles que durante o ano, seja no inverno, seja no verão, se assim se puder caracterizar as estações, como eram há uns anos, que trabalham para a nossa segurança, que defendem os nossos bens e que dão a vida muitas vezes por nós. Vai haver meios, vamos combater e já agora aproveito para relembrar que também estamos em fase de limpeza das matas até o final do mês de abril e agradeci e aproveitava a vossa presença aqui para pedir a todos os portugueses e todas as portuguesas que seguissem as regras e limpassem todas as matas, todos os terrenos. Estamos com total confiança, não é esperança, confiança de que o governo vai cumprir com a sua palavra e vamos ter bombeiros comandados por bombeiros, vamos ter associações humanitárias sem ser com subfinanciamento e há pouco ouvi uma pergunta sobre aquilo que às vezes era necessário para ter uma carreira. Eu quero-vos dizer que a convicção que a Liga dos Meus Portugueses tem sobre esta matéria e transmitiremos isso ao Ministério da Administração Interna é que se nos pagarem tudo o que nos devem, o governo não precisa de acrescentar muito mais dinheiro. A nossa questão principal é que muitas das vezes o trabalho que nós fazemos para a comunidade não é ressarcido. Nós fazemos trabalho no transporte doentes urgentes, não urgentes, no combate aos incêndios, nos socorros a situações de emergência como os acidentes rodoviários e nós não somos ressarcidos do dinheiro que fazemos. Qual é o valor da saúde neste momento? Na área da saúde andará entre 25 milhões e 30 milhões de euros. Eu não sei se está tudo preparado ou não. Eu sei é que os bombeiros estão preparados. É isso é que nos interessa. Então faz sentido? A senhora ministra está confiante e diz que vai haver... Faz sentido que a senhora ministra, o senhor primeiro-ministro, o governo, os portugueses, as portuguesas estejam perfeitamente conscientes que os bombeiros de Portugal estarão prontos na primeira unha e a única coisa que querem é que nos deixem comandar os nossos próprios homens. Tem a ser do trígido como os pacientes sendo médicos da saúde e da saúde... Seu do trígido como os caros de Portugal seõem comandos,